Eu me despedi aqui do meu pessoal, despedi da minha família paranaense aqui, me deu o maior suporte nesse mundial, muito feliz de rever toda essa galera, sul-americano nós vamos estar juntos de novo e vamos levar o sul-americano, vamos matar tudo, valeu galera, valeu, obrigado aí, obrigado por me acompanhar, tá aqui ó, medalha, é simbólico, mas quem me conhece sabe a importância que eu dou pra isso aqui, valeu, tamo junto pessoal, obrigado Aeromex, obrigado Overall Team, obrigado King Pharma, obrigado Felipe Praça, obrigado minha esposa Janaína, amo você, obrigado família Flexin, Obrigado a todo mundo que trabalhou pra que eu voltasse a estar no circuito internacional, valeu galera, amo vocês, acho que não esqueci de ninguém, acho que tá todo mundo aqui né, então beleza, isso aqui é nosso, valeu, sul-americano, tamo junto de novo, beijo galera.